Música Olá, começa agora mais um Academia. Aqui a sua pesquisa é o destaque e o tema de hoje aborda a violação de direitos humanos no sistema de punição de adolescentes infratores. A dissertação é do mestre em Direito, Vitor Alencar. Sistema Brasileiro de Responsabilização de Adolescentes, Possibilidades Restaurativas, Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito pela Faculdade de Direito da UNB. Orientador, professor doutor Alexandre Bernardino Costa. E para debater o tema recebemos aqui a doutora em Ciência Política e professora da Universidade de Brasília, Ailta Barros. E o doutor em Direitos Fundamentais e promotor de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude no Distrito Federal, Anderson Andrade. Doutora Ailta, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, foi um imenso prazer e foi muito bom ter contato com o autor e poder ler um trabalho tão interessante, tão instigante. Vamos falar dele já já. Obrigada também, doutor Anderson. Obrigado à TV Justiça, a você, é uma honra já conhecer o Vitor e tive o prazer de conhecer o seu trabalho e vamos debater. Tá certo. Bom, então pra você aí de casa entender melhor o tema, vejo um rápido resumo da dissertação. Segundo o autor, existe uma grave violação de direitos humanos que permeia o sistema de punição de adolescentes infratores. As práticas e procedimentos restaurativos aparecem como possibilidades para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Por fim, o pesquisador analisa criticamente o modelo atual aplicado no Brasil. Vitor, obrigada também por ter aceitado o nosso convite e agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de debater sobre o tema. Agora, você fala de violação de direitos humanos. Eu queria entender um pouquinho melhor de onde que surgiu, como é que você ficou sabendo de uma possível violação de direitos humanos nesse sistema de cumprimento sócio-educativo. Bom, na verdade eu digo que um dos fatores que motivam o meu trabalho é unir a ação ao pensamento. Na verdade, eu tenho um histórico de mais de uma década trabalhando com defesa de direitos de crianças e adolescentes, sempre em organizações que buscam, de alguma maneira, enfrentar essa temática. E, à época do meu trabalho, eu trabalhava no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente do Distrito Federal, o SEDECA. E, nesse processo de atuação nessa instituição, sempre foram bastante recorrentes situações de mortes em unidades socioeducativas, de denúncias de torturas, de visitas a lugares extremamente insalubres, superlotados. Então, era uma constatação quase que cotidiana de situações reais de violação dos direitos desse segmento. E a metodologia? Você chegou a ir a campo, a constatar de fato, ao vivo, essas violações? Na verdade, quando a gente iniciou um trabalho de dissertação, a gente, às vezes, tem muitas pretensões que, dentro do prazo de dois anos, elas acabam não se confirmando. No início, se tinha essa pretensão, mas acabou que, com o passar do tempo, optou-se por uma pesquisa bibliográfica ampla, inclusive porque havia farta documentação de organizações, inclusive organizações com as quais eu já mantinha algum tipo de contato, com relatórios, com estudos, com investigações, que ajudavam a sistematizar essas violações todas que estavam colocadas no sistema de justiça juvenil. Agora, por que isso acontece, Vitor? Falta estrutura? Falta fiscalização? O que você pode perceber desse cenário? Bom, na verdade, temas complexos como esse decorrem de fatores bastante diferenciados. Tanto em relação a famílias que, ao longo das suas vidas, tiveram direitos violados e vêm sendo desrespeitados ao longo dos anos, que produzem, muitas vezes, inclusive, digamos, o público mais frequente do sistema socioeducativo. Obviamente que há também um certo descaso do próprio Poder Executivo na implementação dessas medidas, na destinação de recursos públicos, o que muitas vezes produzem espaços extremamente incompatíveis com o que diz a legislação. E também uma certa, digamos, atuação do sistema de justiça, que muitas vezes prefere responder de maneira rigorosa à sociedade e produz um conjunto de uma população que vai parar dentro desse sistema e que poderia, às vezes, não estar lá, mas que ajuda a contribuir com esse cenário de superlotação. E que, obviamente, dentro desse contexto, acaba contribuindo para gerar um conjunto de violações de direitos. E pelo que você está falando, você traçou também um perfil desse adolescente que para nesse sistema. Qual perfil seria esse? Bom, a exemplo do que ocorre no sistema destinado aos adultos, o sistema de adolescentes também reproduz um corte, uma certa seletividade do público que acaba ingressando nesse sistema. Infelizmente, qualquer pesquisa vai demonstrar que se trata de um segmento bastante empobrecido, de baixa escolaridade, morador das comunidades periféricas das diversas cidades do país. E não se pode também deixar de considerar que se trata de uma população com composição racial negra e que a grande maioria também são de adolescentes do sexo masculino. Perfeito. Bom, Vitor, você indicou para a gente também algumas obras que te ajudaram a escrever essa pesquisa. A gente separou três delas. Vamos ver então agora quais são. Difíceis Ganhos Fáceis, de Vera Malaguti Batista, editora Revan. Justiça Juvenil Restaurativa na Comunidade, de Ana Cristina Petruti, editora Assessoria de Imagem Institucional. A Gramática do Tempo, de Boa Aventura de Souza Santos, editora Cortês. Bom, Vitor, então agora que a gente já entendeu melhor esse assunto, fica à vontade para concluir a sua pesquisa para a gente. Bom, na verdade é importante ressaltar que a despeito do que prevê a legislação brasileira, que sobretudo a partir de 1990 ela possui um amplo caráter protetivo da criança e do adolescente, a realidade do sistema de responsabilização dos adolescentes que cometem infrações muitas vezes é uma realidade de extrema violação de direitos, com casos de torturas, com casos de mortes, com casos de violência, maus-tratos praticados contra esse público. E essa é uma primeira conclusão importante do trabalho que eu desenvolvi. Sempre que surgem possibilidades de, de alguma maneira, enfrentar o contexto de punição, que de alguma maneira reafirmam direitos humanos, que de alguma maneira dão voz aos adolescentes que estão em cumprimento da medida socioeducativa, que de alguma maneira envolvem a família e a própria comunidade onde ele está envolvido na construção de uma alternativa à prática infracional, que de alguma maneira contribui para que esse adolescente possa encontrar um caminho interessante para a sua vida após a prática infracional, nós reforçamos que essas ideias devem ser incorporadas pelo sistema de justiça. É o que se propõe ao apresentar as experiências de justiça juvenil restaurativa, pois elas caminham nesse sentido. Bom, uma terceira conclusão importante do meu trabalho diz respeito a como que a sociedade deve, de alguma maneira, passar a refletir de maneira mais significativa e complexa em torno da prática infracional de uma maneira geral. Como que o Estado, a sociedade, se organiza para, de alguma maneira, enfrentar o problema da violência e como que as pessoas, no dia a dia, lidam com o cenário de práticas delituosas. Então, na medida em que se continua a apostar no processo atual, que trabalha única e exclusivamente com a inclusão cada vez mais constante de pessoas dentro do sistema de responsabilização, seja de adolescentes, seja de adultos, a gente tem uma tendência de agravamento do cenário. O que eu proponho, que acho que é uma conclusão importante do meu trabalho, é que nós devemos apostar cada vez mais em experiências que trabalhem com a perspectiva de justiça comunitária, uma perspectiva de superar o cenário, tão somente de repressão e punição, para propor possibilidades concretas de conseguir chegar a uma comunidade e uma sociedade com menos violência. Agora, Vitor, existe também a questão, em algumas situações, do clamor social. A gente teve recentemente o caso de um estupro coletivo no Rio, outro na Paraíba. Então, é difícil também para a população entender essa diferenciação de medidas socioeducativas, na sua opinião, diante desses crimes? Essa é a resposta recorrente que nós temos tido na sociedade brasileira. Quando acontece algum crime com clamor público, cai-se na tentação de simplesmente alterar a legislação e achar que isso é suficiente para enfrentar um problema tão complexo. Na minha opinião, nós temos que apostar em iniciativas de longo prazo. Mesmo que, nesse momento, as pessoas muitas vezes fiquem chocadas. E nós já temos um arcabouço jurídico que, de alguma maneira, permite a responsabilização. Nós padecemos muito mais de impunidade do que, propriamente, de falta de normas para poder responsabilizar as práticas infracionais. Nessas ocasiões, é fundamental que a gente aposte em uma possibilidade concreta de, daqui a 10 anos, como seremos se tomarmos outras medidas do que as tomamos atualmente. Se nós tivéssemos feito esse pensamento há 20 anos atrás, a gente não teria multiplicado a nossa população, seja carcerária de adultos, seja de internação de adolescentes, por cinco, que foi o que aconteceu na prática. Tá certo, Vitor. Obrigada pelas explicações. A gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco tem debate. Não sai daí. Estamos de volta e hoje falando sobre o sistema de punição para adolescentes infratores. E para o debate, que começa agora, aqui estão comigo a doutora em Ciência Política, Caio Tabarros e o doutor em Direitos Fundamentais, Anderson Andrade. Doutor Anderson, começa contigo. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o Vitor pelo trabalho. É um excelente trabalho. É muito bem feito. É um trabalho de alguém que tem compromisso com o que faz, com o que fez durante tantos anos. Um trabalho que nos leva a profundas reflexões sobre a prevenção do delito. Como você dizia, o que fazer para a prevenção do delito. Hoje, se separou de forma taxante a criança e o adolescente que necessitam de proteção e a criança e o adolescente, no caso, porque a criança não é responsabilizada, o adolescente que necessita ser responsabilizado pelo cometimento de um delito. Então, são dois âmbitos distintos. Esse foi um avanço incrível do Estatuto da Criança e Adolescente. Você relata na sua dissertação e isso é um logro. Agora, quando a gente isola esse âmbito, como você fez, e verifica como é feita a responsabilização do adolescente infrator, do adolescente que comete o delito, a gente verifica isso, como você constatou na sua pesquisa bibliográfica e como nós que trabalhamos no dia a dia, vemos. O adolescente que é privado de liberdade, ele sofre tortura, ele sofre maus tratos, ele tem pouquíssimas oportunidades de profissionalização, de educação, enfim. O Estado não consegue, no meio aberto, o adolescente geralmente comete uma medida, um delito leve no primeiro momento e ele recebe uma medida leve em meio aberto. E essa medida não funciona e muitas vezes ele vai numa escalada infracional até cometer um delito grave, um roubo, um estupro, um homicídio e ter que ser internado e aí a coisa não funciona. Eu gostaria que você dissesse um pouco, Vitor, a partir do que você escreveu e da sua reflexão também, por que o Estatuto falhou nessa responsabilização ao adolescente? Essa é a minha percepção e parece que essa percepção é a sua também, ou seja, o sistema não consegue, ele não consegue, a palavra do Estatuto é sócio-educar, ele não consegue. Na verdade, ele se aproxima muito mais do sistema penal do que de um sistema sócio-educativo que não existe. Por que essa falha? Por que o Estatuto conseguiu dividir esses âmbitos e proteger realmente quem precisa de proteção, mas não conseguiu responsabilizar quem precisa de responsabilização? Na verdade, eu tenho a compreensão de que, primeiro, a gente precisa olhar um pouco para trás, para a nossa história. E não é por acaso que eu procuro fazer um resgate de como que a gente chega até o Estatuto da Criança e do Adolescente. O próprio doutor Anderson deixa claro que, ao longo de quase todo o século XX, o Estatuto é só de 1990, na última década, hoje a gente vive uma grande contradição entre a norma e a realidade. Mas, nesse tempo, inclusive a norma, inclusive o sistema de justiça de menores na época, era um sistema extremamente produtor de violações. Então, primeiro, tem, obviamente, uma questão histórica importante e não seria do dia para a noite que a gente construiria uma consciência de proteção integral, que é, efetivamente, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente propõe. Acho que tem uma segunda questão importante, é de que ainda predomina entre nós, de maneira muito forte, a cultura da punição. E isso, o sistema socioeducativo, na verdade, é uma pequena parte desse contexto muito mais amplo, que envolve não só o sistema também penal, de responsabilização de adultos, mas também envolve, por exemplo, a questão de como que, hoje em dia, se tratam as crianças dentro das escolas, cada dia mais pensando na ideia de que ou é preciso medicalizá-las, ou é preciso criminalizá-las pelas suas travessuras que são cometidas no âmbito escolar, como que os pais, de alguma maneira, ainda hoje, utilizam da violência física, dos castigos dentro de casa, para educar os seus filhos. Então, há uma cultura de punição que permeia as nossas relações ainda no país. E é interessante como que, infelizmente, sempre que a gente se depara com um problema social qualquer, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é como que nós podemos punir mais as pessoas envolvidas para resolver esse problema. Então, alguém fala assim, o meu filho está se envolvendo com maconha. E, imediatamente, alguém vai dizer, você precisa corrigir esse menino, você precisa reprovar e, muitas vezes, até bater nesse menino para ele parar de fumar maconha. Então, na verdade, a gente tem, infelizmente, ainda uma cultura da punição que está amplamente arraigada entre nós e, juntamente com o processo histórico e com a falta de investimento público nas políticas sociais que, efetivamente, poderiam contribuir para o enfrentamento das desigualdades que nós temos hoje, infelizmente, a gente tem essa grande contradição entre a realidade e o que diz a legislação. Doutora Ilde. Bom, muito obrigada, Vitor. Para mim foi um privilégio ter lido um trabalho tão instigante, tão interessante. Então, as minhas considerações são na mesma linha que você já vem apontando. É que eu percebo, e acho que o teu trabalho não veio para prestar esse serviço, mas ele veio também para resgatar processos que já são alternativas a esse modelo de ressocialização que nós temos. mas eu percebo que o Brasil, ele se recusa a enfrentar o problema na sua origem. Por isso que nós temos que estar sempre lidando com consequências, como é o caso da exacerbação da violência. Por quê? Porque se a gente pensa em aperfeiçoar o sinase, eu acho que é justo, é procedente, é correto também, mas a gente não pode pensar no sinase, né? Ou no sistema de garantia de direitos que inclua o sinase sem pensarmos em políticas sociais básicas e protetivas que estão também elencadas no ECA, como é o caso da educação. Então, o Brasil ainda não acordou, né? Para o fato de que nós precisamos pactuar em relação a uma política específica, em primeiro lugar, que é a educação. Porque se nós não pactuarmos por uma política educacional que acolha essa criança, que a mantenha durante todo o dia, estamos falando de educação integral, né? E que ofereça a essa criança, a esse adolescente, possibilidades de inserção social, inclusive para superação de situações de pobreza e de desigualdade que são históricas. Então, a gente vai ter que continuar discutindo o aperfeiçoamento do sinase, né? Do sistema socioeducativo e as violações de direitos. Então, eu acho justo, eu acho que a sua dissertação, ela nos traz, né? Esse debate, ela pauta esse debate também na busca de alternativas a esse modelo que temos, mas eu penso que a gente tem que insistir muito na questão da educação. Porque nós não podemos continuar, né? Oferecendo uma educação para a classe média e os ricos, que é a escola privada, e uma educação para o pobre, que é a escola pública, inclusive com conteúdos que muitas vezes eles são retirados em termos de 30% a 40% em relação ao mesmo conteúdo da rede privada. E, paradoxalmente, a gente oferece às universidades federais públicas, né? Que são exatamente para esses filhos da classe média e dos ricos que podem estudar nas melhores escolas. Então, a questão é como conciliar, né? Essa perspectiva do sinase que você mostra, que precisa ser revista no sentido de acolher práticas mais emancipadoras, que eu acho que o bril do seu trabalho está aí, porque o adolescente, assim como a criança, eles são sujeitos de direito e eles têm direito também à voz, a se fazer ouvir, a se fazerem compreender, né? E como a gente concilia isso com uma política de educação que seja, como lembrava o nosso colega, preventiva, para que a gente não tenha que estar constantemente buscando alternativas para a punição do adolescente, quando, na verdade, a gente tem que pensar em alternativas para a educação e para o acolhimento dessas crianças e adolescentes que se tornarão depois, né? Bom, professora, eu agradeço a pergunta. Na verdade, a sua questão está absolutamente em consonância com o objetivo do meu trabalho. É óbvio que o que nós estamos constatando ao longo do trabalho e procurando, de alguma maneira, também, ofertar e mostrar possibilidades de aperfeiçoamento desse sistema, ele decorre exatamente, muitas vezes, de um processo social que leva a... efetivamente, a uma tragédia que nós temos hoje dentro do cenário de responsabilização de adolescentes. Mas tudo isso só terá, efetivamente, algum tipo de resolutividade, algum tipo de resultado para a sociedade. Porque é importante que se diga que a despeito de toda a compreensão que tenho o meu trabalho, que eu pessoalmente tenho, de que nós devemos respeitar todos os seres humanos na perspectiva de defesa da dignidade, independente dela ter cometido algum tipo de infração ou não, há também um conteúdo pragmático, né? Que é um conteúdo de que, se nós, enquanto sociedade, não repensarmos o modelo que nós utilizamos para enfrentar a violência e as práticas infracionais, seja de adultos, seja de adolescentes, nós caminharemos cada vez mais para um sistema absolutamente inviável de se administrar. Seja porque ele é caro, seja porque ele é extremamente ineficaz, porque as pessoas saem de lá e voltam a cometer infrações, seja porque ele produz um conjunto de violações de direitos, seja porque ele afasta as pessoas da comunidade onde ele está e inviabiliza a possibilidade dele, de alguma maneira, superar as suas próprias dificuldades no seio da sua comunidade. Então, é um sistema que tem produzido uma multiplicação de pessoas encarceradas, né? E, sobretudo, tem produzido uma sensação para todo mundo, para o cidadão comum, que sai todos os dias de manhã cedo para trabalhar, uma sensação de que a violência só aumenta e que ele nunca se sente seguro. Então, se a gente não parar para pensar em qual que é o caminho, e aí a senhora deixa de maneira muito clara a possibilidade mais central do que já se vem dizendo que é fundamental e que todos os países desenvolvidos do mundo alcançaram nesse sentido, que é apostar na educação no curto, no médio e no longo prazo. Se nós já tivéssemos feito isso naquela virada que representou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora caminha já para quase 30 anos, hoje, certamente, a gente já teria uma geração... Uma outra realidade, né? De uma outra realidade que poderíamos vivenciar. Doutor Aderson? Bem, Vitor, trazendo uma questão menos epistemológica e mais dogmática, a gente sabe, você aponta os problemas da apuração do ato infracional pelo adolescente, mas também os logros do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos logros é o fato de o adolescente, quando é apreendido por um ato infracional cometido com violência ou grave ameaça, ter que ser apresentado em até 24 horas ao promotor de justiça, ao juiz, para ser ouvido. Nós sabemos que, recentemente, o CNJ instituiu em todo o Brasil audiência de custódia, que obriga a polícia a apresentar o juiz ao preso. Então, 25 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, o âmbito do processo penal vem e diz, isso está bem feito e tem que fazer assim. Você acha que dever-se ir aplicar também ao âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente audiência de custódia, nos termos que está sendo aplicada de acordo com o CNJ? Ou seja, além do promotor de justiça, o juiz e o defensor público? Sem dúvida. Na verdade, essa é uma crítica que sempre fiz do fato do adolescente ser apresentado diretamente ao órgão que, de alguma maneira, é responsável pela sua acusação. E, infelizmente, até pela sua imaturidade, muitas vezes o adolescente chega nesse momento e acaba produzindo um conjunto de provas contra ele mesmo. Então, seria um ganho que esse momento, que pode não se chamar audiência de custódia, mas que tem o mesmo sentido, de que o adolescente tivesse a oportunidade de ser rapidamente apresentado a uma autoridade para evitar algum tipo de violação, mas na presença do seu advogado para que ele possa, o seu defensor público, para que ele possa, de alguma maneira, já a partir dali, traçar a sua defesa. Como já é até feito, em Belo Horizonte, Porto Alegre, já existe há algum tempo essa experiência, aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente. É verdade. Traita? Então, Vitor, o ECA, você acha que o alcance do ECA, considerando esse trabalho superinteressante que você fez, ele nos permite dizer que nós temos os instrumentos para construirmos uma sociedade mais justa, mais igualitária, tudo em considerando o respeito à criança e ao adolescente de acordo com o que preceitou a doutrina de proteção integral? Bom, as leis, elas não são suficientes em si. Eu acho que o Brasil, de alguma maneira, ele adequou a sua legislação aos mais importantes parâmetros internacionais de defesa de direitos humanos. E o ECA é um... o Estatuto da Criança é uma norma fundamental nesse sentido. É preciso, de alguma maneira, a gente fazer da norma uma realidade, uma prática. E isso a gente só faz com, de alguma maneira, com a absorção de uma nova cultura de atenção à infância e, sobretudo, de políticas que enfrentam as desigualdades sociais. Tá certo, Vitor. Bom, com essa reflexão, então, eu encerro o programa. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também aos debatedores. Doutora Euta, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Anderson. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, lembrando que você aí de casa também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou, mande um e-mail para a gente, academia.stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto